Você tá precisando de gemas para o Clash of Clans ou Clash Royale? Então fica de olho nesse vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, uma dica muito top Como você já sabe, o canal Bruno Clash já é parceiro da Portal dos Créditos há um bom tempo, né mano? Então é o seguinte, o que acontece neste vídeo? Eu vou ensinar pra vocês como comprar suas gemas com rapidez, segurança, facilidade na entrega E escolhendo a sua forma de pagamento mais tranquila Rapaziada, a Portal dos Créditos é uma forma de comprar muito segura Eu não estaria indicando pra vocês se não tivesse segurança de que eles trabalham de uma forma honesta, rapaziada Acho que é a entrega mais rápida do Brasil, mano É o seguinte, tem entrega a partir de 5 minutos Você comprou, pagou 5 minutos, tá no seu e-mail o código do gift card Pra vocês poderem comprar suas gemas, seus Poken Coins Cara, o que você quiser É óbvio que a gente de Clash of Clash e Clash Royale gostamos muito de algumas gemas E agora você vai aprender a comprar com uma facilidade muito grande Tudo isso com desconto do canal Bruno Clash Isso mesmo, rapaziada Com o desconto do cupom BRUNOCLASH Você consegue 8% a mais de desconto em suas compras, rapaziada Isso mesmo, manos Então não deixe de dar uma olhada no site Cara, a novidade é muito top Eles criaram um site exclusivo aí Pros parceiros do canal Bruno Clash Então você que é inscrito no canal Bruno Clash Vai entrar direto no canal exclusivo De compras para os parceiros do canal E assim garantir o seu desconto com cupom Beleza? Então é isso daí, rapaziada Eu quero que vocês vejam agora Uma forma muito top de comprar Então siga esse tutorial e não vai ter erro Acesse portaldoscreditos.com.br Barra brunoclash Após acessar o site Você irá cair nesta página que contém os gift cards Da Google e iTunes Compre o gift card de acordo com o seu aparelho Se o seu aparelho for Android Compre Google Gift Card Se for Apple Compre iTunes Gift Card Para saber qual quantia comprar Acesse seu jogo e veja o valor dos pacotes Exemplo Se for 1.200 gemas e estiver num valor de 40 reais Compre 50 reais em Google Gift Card O saldo que sobrar irá ficar em sua conta Google Para ser utilizado em sua próxima compra Após clicar em comprar Você será redirecionado para o carrinho de compras Caso já tenha uma conta Se logue Caso não tenha Acesse Portaldoscreditos.com.br Barra registro Traço de Traço novo Traço cliente E crie uma conta Pronto Agora em cupom de desconto Escreva Bruno Clash E clique em salvar Você irá receber 8% de desconto Após aplicar o seu cupom de desconto Clique em selecione o meio de pagamento Para escolher o meio de pagamento Desejado Clique em finalizar agora E efetue o pagamento Após a aprovação do pagamento Você receberá em seu e-mail A imagem do Gift Card E o tutorial de como utilizar em seu jogo Veja um exemplo na imagem Prazos de entrega Recebimento O recebimento será 5 minutos Após a aprovação do pagamento Prazos para aprovação do pagamento Boleto Um dia útil Depósito ou transferência De 5 a 30 minutos Cartão de crédito 5 minutos Débito online Até 3 horas Caso tenha algum problema na ativação Ou com sua compra Não deixe de entrar em contato Com o suporte Portal dos Créditos Via Facebook Chat online E-mail Ou Skype É isso aí rapaziada Comprar gemas Tem que ser na Portal dos Créditos Segurança Facilidade Rapidez Tudo você consegue Na Portal dos Créditos Então é isso aí rapaziada Não esqueça de comprar suas gemas Pra dar aquela tunada Na sua conta No Clash of Clans No Clash Royale E já agradecendo A todo mundo aí Do Portal dos Créditos Um abraço pra vocês Aí estão sempre fortalecendo No canal Bruno Clash Ajudando a galera Participando Fazendo promoções Junto com o canal Junto com o blog Do Lucas também Então vocês que estão aí Do outro lado Fiquem ligados Direto a gente faz Algumas promoções também E se vocês precisarem Comprar suas gemas Não vacile Direto Na Portal dos Créditos O link tá aqui na descrição Como eu disse Rapaziada Então espero que vocês Tenham curtido dessa dica Uma dica muito top Descontinhos Nunca é ruim né rapaziada Então é isso aí manos Esses dois últimos vídeos São os vídeos do canal Os dois últimos né rapaziada E pra você não perder mais nada Tem essa bola aqui do lado Pra você poder se inscrever Agora mesmo E não perder Mais nenhuma novidade É isso aí rapaziada Espero que tenham curtido Tamo junto Compre nas Portal dos Créditos É nóis Fui